Bom, gente, agora eu tô entrando na ala de brinquedos aqui do Walmart. Tem as pistolas de água, olha isso. R$ 9,97. Tem um monte de pistola de água. Não sei nem mexer nisso. Aqui tem coisas mais de bebezinho. Lego. Tudo bem baratinho. Ai, isso daqui é adesivo. Não é adesivo, desculpa, é imã. Já põe na geladeira pra prender letrinhas. Gente, tudo baratinho, olha só. Olha que gracinha. Lego, 14. O que mais tem aqui? Hoje eu tirei o dia, hein? Hoje eu só tô vendo essas coisas. Não vim comprar nada pra mim. Ai, que lindo! Miss Potato Head. Mr. Potato Head. The Story. Que ele monta e desmonta. Carrinho pra dar e vender aqui. Tem uns negocinho legal aqui. O que mais? Durante eu não sei o que que é legal de mostrar, assim. Tô tentando pegar um pouco de cada coisa. Deixa eu ver. PJ Masks. Não sei se isso é famoso no Brasil. Tem uns de puff, assim, de pelufa. O que que é isso aqui? Mini Mixes. Olha, Wonder Woman, mano. Que linda! O que mais? Tem várias coisas aqui. Ah, tem daquele negócio lá. Aquele microfone daquela doutora. Que canta. Olha que baratinho. Try Me. Acho que deve ter acabado a pilha. Ó, era de 20... 19,97 por 5 dólares. Deve ter acabado a pilha. Por isso que tá barato, assim. Porque essas coisas da Disney, como eu falei, é bem caro. Deixa eu ver se esse dá. Não dá. Ok. Pulemos. Brinquedo de Star Wars. To be puppy. Deixa eu ver. Tem um balde das princesas. Activity Art Can. O que que é? Pintar, colorir, colar e transferir de stencil. Nem sei o que que é isso exatamente, mas é. Tem um negócio aqui. O que que é isso aqui? Umas bolinhas. Skin squash. Não sei. Não faço ideia que seja. Enfim. Olha as bicicletas. Coisa linda. Uma mais linda que a outra, gente. Ai, meu sonho. Quando eu era pequena, era tomar bicicleta que tivesse esses pomponzinhos assim, ó. Porque tinha um desenho quando eu era criancinha. Como que que ela chamava, gente? Porque ela tinha uma bicicleta exatamente assim. Esqueci. Tô tão velho que esqueci o nome do desenho. Tem uns joguinhos aqui. Uno. Jogos de tabuleiro. O que mais? Ó. Carrinho de criança. Sessenta e nove dólares. De brinquedo. Aqui tem um monte de coisa de colar. Deixa eu mais. Eu posso filmar aqui. Olha. Aqui tem umas bonequinhas. E mil e quinhentas Barbies. Olha isso. Ana Clara, fique louca. Tem de tudo quanto é tipo. Eu não sei nem falar. Tem roupinha de Barbie. Pra dar e vender aqui. Tem aquela cabeça de Barbie. Que eu mostrei lá. Tem o carro da Barbie. Tem um carro. Tem um jipe da Barbie. Olha isso. Com a Barbie dentro. Quanto custa isso? Trinta e cinco dólares. Aí as Barbies custam em torno de oito dólares. Depende do modelo. Olha. Essa que linda. Na casa na árvore. Gente. Coisa linda. Custa trinta dólares. Olha isso. Nem eu tô acreditando. Alpinista. O que mais? Tem umas outras coisas que não são Barbies. Sparkle. Sparkle Girls. É isso? Ela deve rodar. Fazer alguma coisa. Olha os cavalos. Do filme Spirit. Que lindo. Vem com a menina e o cavalo. Olha esse gigante. Gente. Quarenta e sete dólares. Mas é gigante. Olha o tamanho da minha mão perto do cavalo. É muito grande. Try me. Olha. Ele come cenoura. E faz barulho. Que lindo. Que lindo. Monster High. Monster High. Ana. Olha só isso. Olha só. Tem vários tipos aqui. Tudo cinco dólares. Oito dólares. Maravilhosa. Tem uma Barbie grávida. Que linda é isso? Sei lá o que é isso. O que mais? Tem aqui. Little Pony. O Kit. O que mais? Shopping. Shopping. Não sei o que é isso. Olha a Moana. Em Barbie. Que linda. 15 dólares. Abaixou o preço. Olha essa. Olha essa. Que linda. Ela é gigante. Try me. Try me é onde? Eu estou tentando achar onde que eu... Olha. 었습니다. Que linda. Nossa, tem de vários filmes aqui, Frozen, olha tem as duas da Frozen, que linda, 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 linda. Que lindo, e a Elsa, Elsa, ela canta outra coisa. Linda, aqui tem mais coisa também, tem Minions, que lindo, tem coisas de menino, dragões, dinossauro, Transformers. Tem um monte de coisa, olha que legal, o que é esse, a mão do Hulk, que legal, quanto custa isso? 16 dólares, isso aí no Brasil deve ser tipo, o negócio mais caro do mundo. Depois eu vou dar uma olhada na revista, e eu mostro, se tiver coisa legal. Aqui tem coisas de jogos, filme, fica pra uma próxima. Um beijo!